E aí, mano? Brasileiro? Olha os caras aí, velho. Você é seguidor? Tá até no vídeo aqui, beleza? Bom, prazer. E aí, vocês chegaram agora? Dois meses. Dois meses? Vocês assistiam lá, mano? Vocês é de onde? BH. Olha aí, mano. Tá ao vivo. Vocês devem aparecer no vídeo aí, ó. Sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Muito prazer. Estou aqui mais uma vez. Geraldo Afonso, diretamente dos Estados Unidos. Daquele frio gostoso de Massachusetts. Agora tá fazendo menos dois graus. Eu tenho que sempre andar com blusas especiais, preparadas, né? E as mãos sempre no bolso, porque se ficar muito tempo assim de fora, congela muito. Eu estou aqui pra trazer pra vocês os prós e os contras de morar nos Estados Unidos. A gente sabe que não é só maravilhas, que não é só mar de rosas, que não é só coisas perfeitas que tem na América, nos Estados Unidos, né? Eu tento trazer aqui pra vocês, gente, a realidade. Lógico que é o motivo que eu falo dos pontos positivos, da facilidade, do crescimento, da criação das famílias, né? Do ganha-pão, do poder de compra que tem. Eu falo de tudo isso. Mas do outro lado, eu falo também das dificuldades, da adaptação, do início, que você vai sofrer, que é trabalhos pesados. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês esses dois lados da moeda em um só vídeo. E no canal, eu sempre trago as realidades. Vocês podem ver nos outros vídeos antigos aí, também, que vai ter vídeo falando, não venha pros Estados Unidos, esteja preparado pra chegar aqui. Fique ligado aí que não é só mar de rosa, não é só o mel que eu trago pra vocês aqui. Então, se inscreva aí se você quiser receber vídeos todos os dias da América, e tá mais por dentro aí de como chegar aqui nos Estados Unidos. Olha aí que ambiente bonito, legal, né? Os dias aqui são assim, são dias fechados. O primeiro ponto positivo que eu vejo muito aqui, tanto é que vocês também podem perceber que eu estou aqui gravando com a minha câmera na rua, de boa, né, não tem quase ninguém nas ruas, as ruas são quase desertas. Mas o primeiro ponto que eu vejo é a segurança, mano. Você não tem noção o quão é bom a segurança aqui nos Estados Unidos. Qualquer cidade que você for, você pode ir na favela nos Estados Unidos, que lá vai ter policiamento, vai ter câmeras, vai ter, né, uma certa segurança. Aqui a favela tem policiamento, e a polícia fica do lado só administrando. Galera, olha isso aqui, isso aqui é gelo, viu? Ó, vocês terem noção, ó, trocar o escapamento, hein, filho? Vocês terem noção do quanto tá gelado, mano? Olha aí, esse prédio é um bem antigo, né, sempre passa aqui. Esse aqui foi o primeiro prédio que eu morei, mano, eu já cheguei, eu tenho um familiar que mora aqui, ele me recebeu nesse prédio, então, a primeira impressão de Estados Unidos que eu tenho, de Massachusetts, é chegando de carro ali, parei aqui onde tá esse carro mais ou menos, e entrei e fiquei mais ou menos quase uns dois meses morando, né, com essa pessoa aí no apartamento dela, até arrumar um apartamento pra mim, porque tava muito difícil, não tava tendo apartamento pra alugar. Então eu tive que ficar um período bacana aí, ainda bem que ele me ajudou, me deu toda a força, e é isso que eu falo que é importante pra vocês no início. Segundo fator, poder de compra. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, né, o dólar vale muito, então o poder de compra eu acho muito valioso, muito válido, é um dos motivos que trazem as pessoas pra vir aqui pra esse lugar, porque é trabalhar, poder comprar um carro, poder comprar um iPhone, celular, computador, videogame, então nem se fala, mano, aqui o poder de compra é forte. A educação e a saúde anda junto, porque aqui as crianças, elas vão ser obrigadas a estudar, e as escolas são as melhores aqui do mundo, principalmente em Massachusetts tem a nota muito boa. Já a saúde também tem acesso, é muito fácil, principalmente aqui, que a galera tem o plano de saúde grátis, que é o Mass Health, mas no restante dos Estados Unidos não tem esse plano, tem que pagar um plano particular, ou se você não tiver um plano e precisar ser atendido, você é atendido, tranquilo, você vai fazer tudo o que for preciso, mas depois vai vir uma conta pra você pagar. Vocês pensam que não tem lugar feio aqui, coisa feia? Olha aí, ali é um lago, um riozinho, né? Tem lixo ali, cadeira. Na verdade era uma linha de trem antiga, eu vou até chegar mais perto pra te mostrar. É até perigoso, ó. Aí, toda enferrujada. Aqui no norte dos Estados Unidos, as coisas são mais feias. Olha aí, ó. Toda velha, quebrada, enferrujada. Aí, ó, você quer uma linha de trem que tá abandonada. As árvores caídas. Um dos prós que eu acho muito aqui é a facilidade de empreender. Aqui a pessoa chega, mano, se ela quiser abrir uma empresa na primeira semana que ela estiver aqui, ela consegue. Basta ela aprender ou saber que tipo de coisa que ela quer fazer. seja empresa de construção, de pintura, de carpintaria. Então, juntamente com o poder de empreender, a facilidade de empreender, vem a burocracia junto também, que é uma das vantagens, um dos prós que eu acho que não tem tanta burocracia como tem no Brasil, né? Aquela coisa de, ah, volta semana que vem, fulana não tá aqui, é só com ela. Mano, aqui as coisas resolvem muito rápido e não tem esse disse-me-disse, essa enrolação. Então, ó, pá, foi lá, já abriu a empresa na mesma hora, foi lá, já abriu o plano de telefone, já abriu o plano de internet, já sai na hora, não tem esse trem de, ah, tem que esperar não sei quantas horas pra liberar. Abriu uma conta no banco, já era. Então, mano, essa burocracia que no Brasil tem demais, aqui não tem. E é um lugar ótimo pra criar filhos. Aqui é um país perfeito, mano. Por quê? Toda esquina tem um parquinho infantil, todo lugar que você for tem um lugar próprio pra criança. Tem muitas escolas boas, né, tem creches, tem muitos lugares pra deixar os filhos, como babás, tem programas de férias pros filhos. Aqui é um país, né, meio que criado e preparado pra criança. Então, criança tem muito valor e eles prezam muito por isso. E a desigualdade social, eu vejo bem menor do que é no Brasil. Porque aqui o carro que um médico, um advogado, um juiz pode ter, um pedreiro, uma faxineira, um lavador de prato, um pintor, tem condição de comprar o mesmo carro. A mesma comida que um rico come, o pobre também pode ir lá no supermercado e comprar. Então eu vejo a desigualdade social um pouco baixa aqui. Agora vamos para os pontos negativos, para os contra de morar nos Estados Unidos. Talvez pra você não seja, mas eu separei esses tópicos pra vocês entenderem viver que também não é mar de rosas aqui. A primeira delas, todo mundo sabe, que é a saudade da família, dos amigos, a saudade do lugar onde você vivia aí. Aqui você vai ter. A gente vive muito só, muito atarefado, muito cheio de compromisso. E às vezes você vai ter saudade de tomar um café com seus amigos, de ir na casa do seu vô, da sua avó, da sua tia, de almoçar com a sua mãe, com o seu pai, de ter uma tarde com seus sobrinhos. Aqui você vai ter essa vontade. Não tem como você falar e desvincular totalmente. Com certeza, a saudade é um dos pontos negativos e a pedra no sapato do imigrante, que eu sempre falo. Olha essa casa, gente. Essa casa pegou fogo tem mais ou menos uns quatro meses atrás. E ela está até hoje assim. Eu fiz até um vídeo no meu canal, que eu vou até deixar no card aqui pra vocês verem depois. Ela pegando fogo, os bombeiros estavam aqui, televisão, um monte de coisa, ambulância. Estava aí. Olha a casa do lado. Como é que ficou? Ficou toda enrugada por causa do fogo. Essa aqui também não ficou nada não. Ou eles já trocaram, né? Mas aí, ó. Ficou assim e está até hoje. Outro contra que eu vejo, na minha opinião, é os trabalhos pesados e a vida muito corrida. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas aqui no Brasil eu trabalho no pesado e tal. Mas pra você que não trabalha, você que tem um trabalho mais tranquilo e quer emigrar pra cá, você vai ter essa dificuldade de se adaptar aos trabalhos pesados que aqui tem. Você, um exemplo, trabalha aí de funcionário público, trabalha no escritório, ou trabalha, sei lá, de alguma coisa que não envolve serviço braçal. Chegando aqui, você vai ter que trabalhar na obra, na construção, na limpeza, em jardinagem, em restaurante, em lavar prato. Você tem que estar disposto pra isso e eu vejo um contra, né? Porque no Brasil você tá de boa, né? Com sua vida tranquila, mas se você quer mudança, você tem que estar disposto a mudar, a conhecer e viver coisas diferentes. E aí, mano? Brasileiro? Ó os caras aí, velho. Você é seguidor? Tá até no vídeo aqui aí, beleza? Bom, prazer. E aí? Vocês chegaram agora? Dois meses. Dois meses? Vocês assistiam lá, mano? Assis demais. Vocês é de onde? BH. BH. Olha aí, mano. Tá ao vivo. Vocês devem aparecer no vídeo aí, ó. É o que eu falo, galera. Às vezes eu tô na rua aqui e tem muita gente que tá chegando e me assistindo no Brasil e os caras tá aí. Como é que é seu nome? Jonathan. Jonathan aí? Júnior. Júnior. Aí, ó. Prova viva. O que que vocês tá achando aí, mano? Da América? Muito bom, mano. Tirando o frio. Vocês escolheram vir na época do frio, mano? É, mano. A oportunidade que teve pra gente vir foi essa, entendeu? É. É isso aí, mano. Eu sempre falo pra galera que as oportunidades passam na porta e a gente tem que tem que pular e abraçar, né, velho? Não tem jeito, não. Top demais. Manda um abraço pra galera da sua cidade lá, ó. Abraço pra Sazerdão aí. Sazerdão aí. De onde? Sazerdão. Ah, vocês são de lá na mesma cidade? Na mesma cidade. Top demais, mano. Então, boa sorte aí nessa nova empreitada aí. Depois nós encontra mais com o tempo aí, viu? Falou. Com Deus, mano. Top. Então é isso aí, meu povo. Aqui a gente faz ao vivo. As coisas acontecem no meio do vídeo da gente. Você vê que os caras estavam aí, né, me assistiam antes. Não foi combinado nada. Tô aqui de boa. Os caras vêm. Mas é muito bom, muito prazeroso a gente receber os inscritos, né, que assistiam a gente de lá do Brasil e chega aqui e vê que realmente é essa realidade. Fiquei muito feliz com esse vídeo aí de ter acontecido isso. E quem sabe você não possa ser o próximo a me encontrar aqui na rua, né, e trocar uma ideia, dar um abraço. E é isso, mano. Vida que segue. Eu sei que tem muita gente que é apegado com comida típica. Como eu. Eu gosto de um piqui lá do Goiás, de um franguinho caipira. Eu gosto de uma pamonha, cara. Ô, a pamonha do Goiás é gostosa demais. Digita aí. Você conhece a pamonha? Com certeza, né? Não é possível. E o piqui? Você já comeu o piqui? Então são comidas típicas da minha região. E talvez eu sei que tem gente da Bahia que tem o Vatapá, que tem o Acarajé, que tem essas comidas típicas aí da sua região. Aqui pode até ter, mas não é a mesma coisa da comida da sua região. É diferente. Esses dias eu fui no supermercado, eu vi lá pamonha. Aí eu fui ver aquelas pamonhas congeladas que já estava, nossa, mais de mês lá parado. Eu até comprei para não me testar, mas eu não gostei. Eu falei, ixa, mano, não é igual. Não tem o mesmo gosto. Você vai sentir falta um pouco das comidas típicas da sua região. Às vezes até tem aqui, por exemplo, a carne. Eu acho o gosto da carne um pouco forte aqui, mas tem gente que gosta. Mas tudo é adaptação, cara. Não estou falando isso para você desistir de vir para os Estados Unidos. Estou falando isso para você realmente ver que existe essa diferença aqui. Como os caras falaram ali que sentiu muito com o inverno aqui de Massachusetts, eu estou sentindo muito com o meu dedo aqui, praticamente quase congelou. aqui nesse estado tem esse contra que é o inverno. Muita gente pode achar bonito. Ah, é bacana, é legal. É bonito quando a neve cai. É bacana. Mas quando você vive isso aqui todo dia, fica ruim, mano. Fica chato. Você não pode sair. Você tem que ficar só dentro de casa. Os trabalhos caem bastante. Não tem tanta diversão. Para vocês verem, olha aí, não tem nem sol, mano. O sol nem aparece direito nessas datas aí, nesse período do inverno. Então, para mim, que moro aqui já há quatro anos, é um ponto negativo. É um contra mesmo. No começo eu gostei. No começo eu achei bom, achei legal. Ah, é friozinho. Porque muita gente fala ah, eu gosto de ficar no friozinho. Mas não é um friozinho gostoso, legal, não. É um frio de doer mesmo. Um frio insuportável e desumano. Outro contra que eu vejo também é o inglês. Aqui, se você não tiver o inglês, você vai passar dificuldade, você vai depender de pessoas, porque às vezes você precisa resolver algo, você precisa alugar um apartamento, você precisa ligar para um plano de internet, para um plano de saúde. Se você não falar o inglês, realmente, você vai precisar, você sempre vai ter que ligar para as pessoas. Ah, você pode me ajudar? Você pode ligar para mim para me resolver isso aqui, tal, não sei o quê? Mano, então, venha com o inglês básico, pelo menos, para você não passar um aperto aqui. E o outro fator que eu acho, mano, é a solidão, velho. Aqui eu falo, as pessoas trabalham muito, não tem tempo umas para as outras. Para você marcar um almoço, uma janta, alguma coisa, você tem que ligar muito tempo antes para a pessoa e ver se ela pode, se ela tem disponibilidade, se ela não vai trabalhar nesse dia. Então, eu acho que as pessoas vivem um pouco solitárias aqui, longe da família, dos amigos. e aí os amigos acabam se tornando pessoas próximas, pessoas da família. Eu sei que você acostuma com o tempo, por isso que a gente fala que aqui nos Estados Unidos as pessoas são muito frias, mas eu acho que é por essa questão justamente de distância. Você vai acostumando a não ligar para as pessoas, você vai acostumando a não se enturmar, a não, sei lá, se ver, e aí acaba sendo normal as pessoas viverem sozinhas. Fala para mim, qual foi o pró mais top que você achou e qual foi o contra mais pesado, mais desvantajoso que você achou que eu quero ler? Coloca aqui no comentário que eu quero ler. Na minha opinião, na minha visão, esses pontos, né, tinha que ser trazido aqui, tinha que ser falado para vocês entenderem e colocar mais um tijolinho no seu planejamento para ver se realmente é isso que você quer, é isso que você espera dos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado, deixa um like aí e se inscreva no canal para você não perder nada. Lá no Instagram, estou todo dia lá, geral da Fonça, Underline USA, no mais, estamos juntos, valeu, aquele abraço, tchau!